Papel que não macha direito, vai preto no papel Ai, que mojado, joão! Papel que não macha direito, vai preto no papel Papel que não macha direito, vai preto no papel Papel que não macha direito, vai preto no papel Papel que não macha direito, vai preto no papel Ai, a filha da minha mão, a minha mão, a mulher com o meu bicho, o meu pra mim... Ai, a filha! Então, quem foi, né? Como é que... Ai, a filha! Ai, a filha! Ai! Ai! Oi, 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 coisinha manhosa de papai! Coisinha manhosa de papai! É a coisinha manhosa do papai, é, bebê! Vixe, Maria! Vixe! Vixe, Maria! Vixe! O papai também tava com saudade do papai! Desenho! Desenho! Cadê o dadinho? Cadê o dadinho? Cadê o dadinho? Vai pedindo alants! Vixe! Vixe. Fala, Malu! Pode pegar a Malu?